20 edições do projeto Criando Asas. Desta vez a convidada foi a contadora de histórias, Ilana Ventura, com uma apresentação especial. Quem veio comigo na mala? E é muito mais que especial, né? Pra mim que tô aqui já a terceira vez. E a gente tá trazendo também uma outra comemoração pra esse show de hoje, que é o folclore brasileiro, né? A cultura pernambucana também. Então hoje quem tá por aqui vai conhecer um pouco de alguns personagens incríveis na nossa cultura que fizeram e fazem ainda música e história, né? Então a gente trouxe esse caldeirão na mala, um balaio, né? De cultura, de coisa boa que a gente trouxe na nossa mala pra quem vir curtir aqui as histórias na biblioteca. O projeto Criando Asas surgiu pela Superintendência de Educação para ativar a leitura nos noronhenses de todas as idades, o que vem sido bem positivo. Tá ofertando pras crianças de Noronha uma oportunidade de ter contato com o folclore, como é o caso hoje de Ilana, que tá trazendo aqui, com a literatura. Esse incentivo à leitura, um espaço lúdico pras crianças nos finais de semana. Então é isso, o projeto tá 20 edições e a população tem comparecido. A cada 15 dias, o sábado na biblioteca pública enche de crianças e famílias que aproveitam as apresentações dos diversos convidados. A expectativa é que tenham cada vez mais histórias nas memórias dos pequenos leitores.